Conta pra gente como anda a nossa lenta do primeiro disco. Bom, o nosso primeiro disco tá sendo, sabe, tá sendo um ótimo, né? E eu não esperava tudo isso. Eu estou adorando. Ô Adriane, diz pra gente aí três coisas que um garoto não deve fazer. Bom, ele não deve mentir. É, vai. Não deve enganar as meninas. Por que não? Por que não, né? Mas então é pecado fazer isso? Não é pecado, mas não pode, é feio. Senão não ia pro céu, tava preocupada. E mais um, vai. E mais uma, não deve falar palavrão, certo? Certo. Cíntia, agora conta pra gente com o que você gostaria de sair pra jantar. Com quem eu gostaria de sair pra jantar? Deixa eu ver. Com o Jefferson. Ô, louco. Você sai pra jantar comigo? Mas depende, eu tô meio duro. Qual o lugar que quer jantar aí? Qual o lugar? Ela financia pra jantar. Não, aí também não, né? É humilhação. Eu pago a janta, vai. Não pode ser um sorvetinho, é mais barato. Ah, não, eu quero jantar. É, lógico. É claro. Você come muito? Não. Não? Não. Então tá. Calo, aproveitando que você tá aqui do meu lado, você acha que as coisas proibidas de se fazer são mais gostosas do que as que não são? As vezes são, mas a maioria das vezes eu acho que não, entendeu? Eu penso assim, particularmente você começa a esconder as coisas dos outros, você perde a confiança de todas as pessoas. Então, acho que tudo, falando tudo, tudo na minha maravilha, é muito melhor. Diga-me tudo, não esconda nada então, vai. Ah, isso. Débora, o que que você faz assim quando você fica irritada? Qual a atitude que você toma? Tô se sentindo super irritada, o que que você faz? Bom, eu procuro ficar irritada pra mim mesma, sabe? Eu não procuro transmitir pras outras pessoas, eu fico irritada dentro de mim mesma. Adriane, diz pra gente uma coisa que você acha super legal. Cantar nos Y Meimó. Opa, isso aí que é bacana mesmo. E você, Calu? Dançar, pular, cantar, gritar, curtir, essa criatura bonita, tudo isso. E pra você, Cíntia? Pra mim, cantar, dançar, eu adoro, né? Participar dos Y Meimó, mais uma vez, que eu adoro fazer esse programa. Que bom, então. E você, Débora? Pra mim, eu acho legal fazer bastante show, sabe? Adoro cantar, estar no grupo Meia Soquete. Bem, já que vocês gostam de cantar, dançar, pular, gritar, vocês vão fazer um pouquinho disso aqui agora pra gente, né? Então, concuti um Meia Soquete, né, Rita? É isso aí. Rola o som. Gatinho, trançado, você me conquistou. Menino, levado, teu beijo arrepiou. Eu fiquei apaixonada Ao sentir no corpo seu calor Com você é tudo ou nada Mas seu amigo tem que ter amor Gatinho, teimoso Você só quer brincar Menino, manhoso Só pensa em transar Não me diga que não gosta Só porque eu penso e sou assim Não sou mais uma criança Mas eu sei o que é bom pra mim Oh, 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 oh Não me deixe carulada Se eu não faço com você Oh, 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 oh Quero ser sua namorada Pra melhor te conhecer Oh, 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 oh Gatinho, trançado, você me conquistou Menino, levado, teu beijo arrepiou Não me deixe carulada Se eu não faço com você Oh, 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 oh Gatinho, trançado, você me conquista Não me deixe carulada Se eu não faço com você Oh, quero ser sua namorada Pra me dar um chico e em te Oh, não me deixo encarulada Se eu não faço como antes